Fala galera do canal Militar, vamos aqui a resolução de uma questão de progressão aritmética. Essa questão caiu na ESA no último concurso. Progressão aritmética, pessoal, foi um dos assuntos que mais caíram nos últimos 10 anos de prova da ESA. Lembrando, eu desenhei aqui para poder ficar facilitado, um triângulo e tudo mais, eu vou explicar aqui na questão. Mas na prova da ESA, pelo menos até hoje, desde que virou nível médio, nunca caiu figuras. Então você tem que desenhar, imaginar, saber o que você está fazendo. Então por isso que é importante fazer muitos exercícios para treinar. Vamos lá, as medidas em centímetros dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. E estão em progressão aritmética, nessa ordem. Calcule o perímetro do triângulo. Então pessoal, ele diz que tem um triângulo e que os lados dele, que são x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5, estão nessa ordem aqui em PA, estão em progressão aritmética. Ele quer saber qual o perímetro do triângulo. Bom, o perímetro a gente já sabe, a gente vai ter que pegar aqui o x mais 1, que é um lado, mais o 2x, mais o x ao quadrado menos 5. A gente vai resolver isso daqui e vai achar o perímetro. Mas para isso a gente precisa do valor de x. Bom, ele deu aqui os lados e disse que vai em PA. Então olha só, o x mais 1, 2x, mais uma vírgula aqui, x menos 5. Então temos aqui os três lados do triângulo que estão em PA. Galera, quando a gente tem uma PA de três termos, isso aí eu ensino lá no curso preparatório ESA. Quem é aluno aqui já está safo, já está sabendo matar essa questão. O que a gente tem que fazer? O termo central, olha só, nós temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro termo. Vou explicar bem explicadinho mesmo para vocês aprenderem aí no Instagram. O pessoal que segue aqui a página. Olha aqui, o termo central do meio é o 2x. Quando a gente tem três termos, olha o macete. Você vai pegar o primeiro termo, vai somar com o terceiro, dividir por 2, ele vai ser igual ao termo central. Caramba, professor, eu não entendi nada. Olha aqui, você vai pegar o primeiro. Anota isso aí, você vai pegar sempre o primeiro termo, que é o x mais 1. Vai somar mais o terceiro termo, que é x ao quadrado, menos 5. Vai dividir por 2. Dividir por 2. E isso vai ser igual, vai ser igual a 2x. Pronto, acabou. Agora a gente vai resolver isso daqui, vai achar o valor de x e matar a questão. Vamos lá. Esse 2, passar para cá multiplicando, vai ficar x mais 1, mais x ao quadrado, menos 5, é igual a 2 vezes 2x, 4x. E esse 4x a gente já passa para cá como menos 4x. Passar para o lado de lá da igualdade, muda o sinal. Vai ficar x mais 1, mais x ao quadrado, menos 5, menos 4x. Isso tudo é igual a zero. Beleza? Agora vai ficar x ao quadrado, x menos 4x, mais x, menos 4x, dá menos 3x, tá? Mais 1 menos 5, isso aqui dá menos 4. Isso tudo é igual a zero. Pronto, caímos em uma equação do segundo grau. Como é que a gente vai fazer agora? Vamos achar aqui quem são as raízes dessa equação. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, lembra da fórmulazinha? Por isso que é importante saber matemática básica, senão todo mundo passa na ESA. B ao quadrado, menos 4, AC. Lembra? Quem é o B? O B é menos 3, né? Que a gente já sabe. Vou continuar aqui do lado. O B é menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A. O A a gente sabe que é o 1, que está na frente do x ao quadrado ali. E o C é o menos 4. Fechou. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Isso aqui é igual a 25. Então, o nosso delta é igual a 25. Bonito, pessoal. Agora vamos achar as raízes. Lembra da fórmula? Lembra? Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Galera, tem que saber isso daqui de cabeça. Não adianta. Tem que estudar matemática básica para cacete. Por isso que a gente sabe. Tem uma playlist de matemática básica gratuita lá no YouTube. Corre lá na playlist de matemática básica, canal militar, e aprende isso daqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Menos B. Menos... Quem é o B? O B é menos 3, né? Então, vai ficar menos, menos 3, mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? 25. Dividido por 2A. Quem é o A? 2 vezes A. O A é 1, né? Então, 2 vezes 1. Acabou a questão. Vamos matar? Vamos embora. Aqui, ó. Vai ficar duas situações. A gente vai ter duas raízes, tá? Diferentes. Vai ficar menos menos 3, vai ficar 3. Mais ou menos a raiz de 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Que é o mais, tá? Mais ou menos. Dividido por 2 vezes 1, 2. Tá? Então, vamos fazer a primeira situação aqui, ó. Somando 3 mais 5, 8. Dividido por 2, que é igual a 4. Achamos a primeira raiz. Tá? Show. 3 menos 5 dá menos 2. Dividido por 2 é igual a menos 1. Show de bola? Show de bola. Pessoal, eu já sei que a raiz que a gente vai usar aqui, o valor de x, é igual a 4. Por que que eu sei? Se eu pegar aqui o 2x, tá? Se a gente substitui no lugar de x o menos 1, que é uma das raízes aqui, vai ficar igual a menos 2. E não existe lado negativo no triângulo, né? Então, a gente descarta, tá? A gente vai descartar o menos 1. Então, a resposta de x é 4. Acabou a questão? Não. Ele quer saber qual é o perímetro do triângulo. O perímetro é somar os três lados. Eu já somei aqui. Só vou substituir aqui no lugar de x o número 4. Vai ficar 4 mais 1, mais 2 vezes 4, né? Que é o 2x, mais 4 ao quadrado, menos 5. Fechou. 4 mais 1, mais 2 vezes 4, mais 2 vezes 4, é 8, mais 16, que é 4 ao quadrado, menos 5. Olha, 4 mais 1 é 5, tá? Mais 8 mais 16 é 24, menos 5. 5 menos 5 é 0. 24 é a nossa resposta da questão. Não é uma questão difícil, mas é uma questão que você tem que ter muita atenção. Então, a resposta letra E de ESA, tá? Se você é aluno do curso, você brincou na questão. Se você não é, faz aí o seu cadastro na lista de espera que está aqui no perfil do Instagram. Deixa lá o seu cadastro. A próxima turma vai chegar e você vai poder fazer parte. Forte abraço.